Mais um Mulheres na Arte e hoje a primeira artista negra que a gente vai contar a história aqui. A primeira artista norte-americana também. E a história dela é muito emocionante, cheia de vitórias, cheia de preconceito e cheia de luta. Vai conhecer comigo a história de Demona Lewis. Artista nasce em Greenbush, no estado de Nova York. Seu pai era nascido no Haiti. Ele fazia parte da tribo Mississauga, que foi uma das primeiras cinco nações a ocupar a região do Lago de Ontário, no Canadá. A mãe de Demona era uma excelente tecelã e arquezã, enquanto seu pai servia um cavaleiro. Tanto o pai quanto a mãe de Demona faleceram quando a artista tinha nove anos. Nesse período, ela e seu meu irmão Samuel vão morar com duas tias por parte de mãe. Nesse período, também ela se muda para próximo das cataráteras do Niagra. Lá ela vendia várias espécies de souvenirs, coisas que eles faziam e teciam, como blusas, mocassins. Fazia parte da arte ou gibuê, que acompanha a poética da artista. Nessa época, também, a Demona é rebatizada como nome nativo americano. Seu nome de nativa era Fogo Selvagem. Em 1852, Samuel se muda para São Francisco. Nessa época, ele começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro e começa a mandar dinheiro para que a Demona estudasse e tivesse educação para que ela tivesse melhores condições. Em 1856, a artista se matricula no Colégio Central de Nova York. Uma das poucas instituições que recebiam pessoas negras era uma instituição batista e era abolicionista. Esse curso, ela acabou abandonando, porque ela dizia que as pessoas a consideravam como uma selvagem. Para ela ser negra, para ela ser indígena, então ela era tratada como uma selvagem ali. Em 1859, aos 15 anos, a Demonia foi mandada ao Berlin College, que era uma instituição que também era uma das poucas nos Estados Unidos que aceitava negros e também mulheres. Porém, no ano de 1862, aconteceu um incidente. Acabou prejudicando muito a Demonia. Ela saiu para esquiar com mais duas jovens. Essas duas jovens tomaram uma taça de vinho, que, segundo elas, foi servida por Demonia. E elas passaram mal e foram parar no hospital. Elas acusaram a Demonia de ter praticado algum tipo de bruxaria ou ter envenenado elas com algum veneno poderoso africano. E essa fake news aí correram à cidade de Berlim, que era pequena e que não suportava esses propósitos progressistas da faculdade. A Demonia acabou sendo assaltada, entre aspas, né? Porque, na verdade, ela fez pancada até quase morrer e abandonada numa estrada. Ainda depois das acusações, as autoridades prenderam a Demonia, acusando ela de envenenamento. Apenas um advogado, que era negro, abolicionista e ex-aluno da Obelink College, aceitou defender a Demonia. E mesmo com todas as testemunhas indo contra a artista, ela conseguiu ser absolvida. Depois disso, a artista não desiste de estudar. Ela ainda fica estudando na Obelink College. Esse momento é definido pelo isolamento. Quando a artista chega no último semestre, a diretora da instituição decide não deixá-la se matricular. E assim, a artista não se forma. Em 1864, depois de tudo isso, a artista decide se mudar pra Boston. O reverendo John Keepers, que a acolhia em Oberlin, escreve uma carta de recomendação a ela, pra vários jornalistas, escritores e escultores abolicionistas de Boston. A artista foi negada por três escultores, até ser aceita por Edward A. Brackett, que era especialista em bustos de mármore. Ela esculpia pequenas peças em argila e gesso, e foi com o apoio dele que ela vendeu a sua primeira peça por 8 dólares. Depois de um tempo, a Demonia abre seu próprio estúdio, e assim faz sua primeira exposição individual. A principal inspiração da artista eram os grandes abolicionistas americanos, os heróis da Guerra da Secessão, como era o caso de John Brown e o coronel Robert Goldshaw. Quando a artista esculpiu o busto de Shaw, a família dele ficou tão impressionada que decidiu adquirir a peça. Com o sucesso dessa peça, a artista também decide fazer várias reproduções em gesso, que começam a vender muito bem. Ela vendia cada uma dessas peças por 15 dólares. E aí, nesse período entre 1864 e 1871, a artista é entrevistada por vários escritores e jornalistas abolicionistas, então ela ganha muita notoriedade, muita fama nesse meio. E é esse sucesso que faz com que a artista consiga custear a sua viagem para Roma no ano de 1866. No passaporte da artista está escrito M. Edmonia Lewis é uma garota negra enviada para a Itália para desenvolver seus talentos como escultora. Em Roma, ela conseguiu o apoio de alguns escultores famosos, assim como alguns artistas famosos. Como o racismo na Itália era menos pronunciado, o artista acaba conseguindo mais vitórias por lá, ganhando visibilidade e fama, esculpindo o mármore no estilo neoclássico, mas nunca abandonando os temas do afro-americano e dos povos nativos norte-americanos. Além disso, o artista conhece a arte italiana, a escultura italiana, o que faz com que ela também se inspire bastante. Edmonia costumava fazer esculturas antes mesmo de receber o pagamento por elas, e também fazer escultura para mandar para Boston, para arrecadar fundos para os abolicionistas. Como eu já disse, mesmo estando na Itália, o artista nunca abandonou suas raízes afro-americanas e dos povos nativos americanos, como é o caso de uma das suas esculturas mais conhecidas, com o nome de Forever Free, onde o artista retrata uma poderosa figura de um nativo americano e uma mulher, livrando-se dos brilhões da escravidão. Outra escultura famosa da artista é The Arrow Maker, onde mostra um nativo americano ensinando sua filha a fazer uma flecha. Seu trabalho era muito rentável, o artista começa a ganhar bastante dinheiro na Europa, e alguns registros vão dizer que o artista fazia 50 mil dólares em venda, o que na época era muito dinheiro. Até hoje é muito dinheiro, né? Mas na época era mais. Apesar de tudo isso, um grande golpe na sua carreira foi ter participado da Exposição Centenária em 1876, na Filadélfia. Para participar dessa exposição, o artista fez uma obra monumental chamada A Morte de Cleópatra. Essa escultura pesa uma tonelada e meia. O público ficou chocado da forma explícita como a Edmônia mostrava a morte da rainha. Mas mesmo assim, a escultura teve 3 mil visitantes. Para os conservadores, a Cleópatra era considerada uma rainha dotada de certos poderes demoníacos. E apesar da Cleópatra ser uma figura frequentemente tratada na arte, o fato dela ser figurada por Edmônia trazia um novo significado para o preconceito dessa galera. Com o fim da exposição, a escultura foi levada a um depósito em 1878. Depois, ela é adquirida por um apostador de corridas de cavalo chamado Blind John Condor. Ele comprou a escultura para servir de túmulo para um cavalo de corrida que havia falecido. Posteriormente, ela foi removida para mais um depósito, onde ficou abandonada por um tempo, adquirida por um investidor de arte e levada para mais outro depósito. E foi só na década de 1990 que uma pesquisadora chamada Marilyn Richardson estava pesquisando a história de Edmônia, estava atrás dessa escultura, conseguiu localizá-la e convencer o Museu Nacional de Arte Norte-Americana a resgatar essa escultura e restaurá-la. O valor do restauro ficou em 30 mil dólares. E aí, no final dos anos de 1880, o Neoclássico começou a entrar em declínio. Os trabalhos da artista começaram a sair de moda, de certa forma. Ela continua a esculpir em mármore, especialmente para alguns patronos da igreja católica, mas vai perdendo a fama ao longo dos anos. Em 1901, ela se muda para Londres e daí por diante não é sabido muito da vida da artista. Até onde se sabe, Edmônia nunca se casou ou teve filhos. Ela mora na cidade de Hammersmith, na região de Londres, e falece em 17 de setembro de 1907. Segundo sua certidão de óbito, a causa seria uma insuficiência renal crônica. Edmônia Lewis foi uma das grandes artistas que lutaram pelo direito de fazer sua arte. E além de elevar a cultura negra e a cultura dos povos nativos norte-americanos, a artista também encarava de frente os preconceitos, foi julgada desde sua juventude por isso. Uma história que merece muito respeito, muito destaque. Eu espero que eu tenha contado de uma forma que honre essa história. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, compartilhe com quem você acha que possa ter interesse. Ah, e esse brinquinho maravilhoso aqui é lá da Ilmas Cerâmicas, da Gigi. Eu vou deixar marcado aqui embaixo caso alguém queira conhecer. E é isso, minha gente. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.